E aí? Mulher do cantor gospel. Bom dia, pastor Caio. Bom dia, querido. Perdão, Caio. Não, bom dia, querido. Eu tenho te escutado muito e tentar mudar uma mula pra égua é quase impossível, né? Ela já tá no momento, apelei.com.br. É. É. Tá quebrando de CD, DVD. É. Mas, enfim. Só a graça, de fato, e a pessoa tem que querer, né? É claro. É. Se não quiser, não adianta. Eu dei um ultimato pro meu esposo. Ele chegou aqui em casa outro dia muito drogado. Ele tava muito doido e eu perguntei onde ele estava. Ele estava em um congresso cantando com seu amigão pastor. Ela bota entre aspas, amigão pastor. Uhum. Que o deixou aqui em casa. Uhum. Caio, eu tentei, mas você tem nos ensinado a não nos deixar sequestrar por ninguém, né? É claro. E pra destruir tudo tem uma menina que está ameaçando ele porque ela abortou dele há um tempo atrás. Uhum. Eu tenho uma pergunta, dois pontos. Uhum. Como eu devo proceder a essa separação da forma mais serena possível? Uhum. Eu tenho condições financeiras, então isso não é problema. Eu estou muito bem emocionalmente, graças ao Evangelho. Amém. Caio, ele te escuta sempre. Uhum. Tem que falar pra ele que esses amigos pastores vão destruir ele. Uhum. A família já perdeu. Uhum. Nossa. Ele está sabendo que esses amigos pastores vão destruir ele. Ele mesmo já confessou isso aqui algumas vezes. O artista gospel. E... Minha filha, o que eu lhe digo, entendendo perfeitamente o significado de fazer tudo com descrição, com serenidade, sem baixaria, sem guataria, sem difamação. Sem que a separação venha a ter que significar um acontecimento público que envolva da pior maneira possível todas as pessoas. Para que isso aconteça, eu lhe sugiro o seguinte, chame-o e proponha a ele que vocês se separem consensualmente, que vocês, portanto, elejam o mesmo advogado para fazer o contrato de divórcio, os termos da separação, o que cabe a cada um. Então, ele vai conversar com você e vai conversar com ele, provavelmente no mesmo dia, em vários mesmos dias, você diga o que você quer, o advogado vai para a sala ao lado, conversa com o seu atual marido sobre o que você está querendo, ele vai fazer a contrapartida dele. Enfim, normalmente os advogados botam o casal em salas separadas e transitam entre eles, tantas vezes quanto sejam necessárias. Até que ele chega aquele termo tranquilo que eles se encontram para documentar. Isso é fácil de fazer quando os dois lados não querem confusão, você entendeu? De modo que eu acho que você está com a faca e o queijo na mão para fazer isso do jeito que o seu coração pede que seja. Sem alarde, sem que isso seja uma vergonha para os seus filhos, sem que as histórias dele venham a público, fazer mal a alminhas aí, porque quem vive para entregar essas pessoas é gente do mal. É gente do mal. Quando você me vê aqui denunciando alguma coisa, você sempre me vê e verá denunciando alguma coisa relacionada a ou aquilo que, sendo dito, corrompe o evangelho, sendo ensinado, deturpa a caminhada, arruina a consciência, ou seja, desvia a pessoa da simplicidade de Cristo, aí eu não quero saber quem é, eu vou dizer, isso não é evangelho. E se a pessoa decidir que quer discutir no nível de dizer que aquilo ali é evangelho contra o que eu esteja pregando como evangelho, eu vou enfrentar o que quer que seja. Mas o evangelho na minha boca não vai ser negociado, todo mundo sabe disso. Eu não estou aí para essa brincadeira, para essa conversa. Então, eu estou dizendo isso porque ele, aí no coração dele, tem medo, medo enorme de que isso tudo seja descoberto, porque por enquanto, toda a grana que ele ganha, não é pouca, vem dele manter essa história toda, esse circo. Circo de horrores e de mentiras, ele, o evangelista, o televangelista, o colega dele que andam por aí nas cruzadas e nas campanhas pelo Brasil e pelo mundo. Então, ele não quer, obviamente, que isso se torne público, e nem nós queremos, porque, como eu disse, eu consigo tornar público um desvio de ensino, como Paulo faz, escrevendo a Timóteo, quando ele denuncia Emineu, Fileto, chamam pessoas pelo nome, pessoas que corrompiam o evangelho, são chamadas pelo nome. Agora, gente que pecava pessoalmente, o cara que adulterou, o cara que cometeu uma impureza, o cara que roubou, você não vê Jesus trazer ninguém e botar à frente, você não vê essa história ser puxada por ele, você só vê chegar e quebrar o assunto. Como você não vê os apóstolos tratando daquilo que é pessoal de maneira pública, eles tratam do que é pessoal de maneira pessoal, e tratam de maneira pública só o que é público. Então, eu também não quero que a vida pessoal de vocês venha a público. Eu trabalho aqui, ao contrário do que pensam, o dia inteiro contra a publicidade. A maioria das pessoas que escrevem aqui, dizem o nome, o nome dos seus amantes, das suas amantes, das suas igrejas, do tesoureiro que rouba, de não sei o que, ou não é, Bruno? Tem gente que fala assim, pode falar o nome dele. Eu estou aqui tentando não falar, tentando tratar de assuntos, tentando pensar, e algumas coisas são pessoais, eu não estou afim de que coisas pessoais venham a público, coisas pessoais têm que ser tratadas na intimidade. Agora, se corromperem o evangelho, pode ser quem for, o anjo Gabriel está convidado para o palco, se resolver virar anjo de trevas. Ninguém escolha, já está feito. Então, ele não vai querer a confusão, você não quer a confusão, ninguém quer a confusão. Eu não sei onde você mora, eu ouso mais ou menos pensar onde você resida, e aí na sua cidade você, de preferência, encontre um advogado que seja o melhor da cidade, um dos melhores de direito de família, uma pessoa conhecida por ser tranquila, boa, sóbria, proponha a ele, essa pessoa, primeiro você vai lá e conversa com a pessoa, receba a instrução dela, e aí proponha a ele, seu marido, para que juntos, ou ele, vai ser chamado pelo advogado para ir lá conversar. Vocês podem fazer isso o quanto antes, porque você está precisando se separar dele, e ele está precisando ser deixado, infelizmente. Ele está recalcitrando tanto contra os aguilhões, que ele precisa ser deixado. Ele precisa saber com quantos paus se faz uma cangalha, ele precisa saber quem ele é sem mulher, sem você, sem mamãe cuidando, sem a sua proteção, sem o seu amparo, ele precisa saber quem ele é. Porque, avisado ele está, decisão ele não toma. Você que chegou bem depois, já fez essa viagem, e evoluiu para esse nível de verdade. Ele agora está em processo esquivo para todo lado. Então, chegou a hora de você tomar as decisões que você tem que tomar. Quanto ao mais, querido, eu confio em Deus, eu creio no Espírito Santo. Amém. E eu peço a ti, ó Espírito Santo, que tu espremas o coração desse irmão, desse cantor que perdeu a alma, desse levita de uma aliança morta, desse artista da miséria, do engano, da exploração do nome gratuito de Cristo. De maneira exacerbada, exagerada, onde não se pode dizer que é apenas para comer, beber, vestir, se sustentar. É numa proporção de um capitalismo nojento, que grita maldades aos teus olhos, além das obras que eles praticam. Por favor, ó Senhor, traz esse espírito de pranto, de quebrantamento e de temor do Senhor. Sobre ele, sobre todos, para que ainda haja esperança para esta geração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.